Como a gente vai se ver com isso Porque mais tudo isso é bom Porque mais tudo isso é bom A gente vai ficar aqui junto A gente vai ficar aqui junto E aí Agora eu tô com muita vida E aí A gente vai ficar aqui junto A gente vai ficar aqui junto Que jornais Deus te abençoe. 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 Allah, Allah. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Deus te abençoe.